Máquinas, e máquinas, e máquinas... Máquinas, e máquinas, e máquinas... E uma pitada de humanos Máquinas, máquinas, maquinas, e máquinas Máquinas contadas, milhões e bilhões nunca vão dar em nada Usa a cabeça, ouça o que eu digo, nunca se esqueça Olha em volta, mundo perdido sem muita cabeça Dominar, tudo em volta, escuro, sem graça Pode apostar, arte, cultura, futuro que tem que brilhar Tem que brilhar A arte se esconde em becos Felicidade temos em estoque Esperando o grito de manqui Emprego nós temos de manqui Máquinas contadas, milhões e bilhões nunca vão dar em nada Usa a cabeça, ouça o que eu digo, nunca se esqueça Olha em volta, mundo perdido sem muita cabeça Pode dominar, tudo em volta, escuro, sem graça Pode apostar, arte, cultura, futuro que tem que brilhar Máquinas contadas, milhões e bilhões nunca vão dar em nada Máquinas contadas, milhões e bilhões nunca vão dar em nada